Uma retroescavadeira tombou após ser colocada sobre um caminhão em Santa Ernestina. Segundo testemunhas, o operador perdeu o controle do veículo que acabou sendo derrubado. Ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o pronto-socorro de Guariba. A máquina era usada em uma obra de pavimentação no loteamento da cidade.